Bom dia a todos, a todas. Daremos início à conferência intitulada A Resposta Brasileira à Emergência da Epidemia pelos Vírus Zika. E para apresentar, eu tenho a satisfação de convidar a professora pesquisadora Celina Martelli, pesquisadora da Fundação Zika, do Centro de Pesquisa Agil Magalhães, em Recife. A professora tem 40 minutos para falar, para fazer a sua apresentação. Então, agradeço em nome do Microcephaly Epidemic Research Group, que é o MERG, e da Fiocruz Pernambuco, o convite e a oportunidade de compartilhar com vocês a experiência de fazer pesquisas epidemiológicas em tempos de epidemia. O grupo MERG, que é esse grupo aqui, é formado basicamente por epidemiologistas, clínicos, gestores, profissionais de saúde, de diferentes instituições do setor público, que atuaram na linha de frente da epidemia de microcephalia. Na época, era microcephalia de causa desconhecida, que foi inicialmente detectada na cidade de Recife, Pernambuco. Então, é uma honra e um desafio estar aqui hoje para apresentar para os pais os antecedentes epidemiológicos dessa nova arbovirose, os marcos epidemiológicos da descoberta brasileira dessa nova síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika. E gostaria de dizer que, na minha opinião e na opinião de muitos especialistas, a rápida e a intensa articulação dos setores públicos, seja da vigilância epidemiológica, da Secretaria de Pernambuco, do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde e das instituições de pesquisa, foram fundamentais para se estabelecer os nexos epidemiológicos em curto espaço de tempo para o alerta nacional e internacional, para esse início de estruturação de um sistema de monitoramento e para o estabelecimento de prioridades em pesquisa. Então, olhando pelo retrovisor hoje, eu acho que eu posso dizer que tomamos as decisões, sejam do ponto de vista de saúde pública e de pesquisa, elas foram acertadas, embora não tenham sido fáceis, frente à complexidade e o impacto social dessa epidemia. Vou começar pedindo desculpas por não apresentar aqui as importantes contribuições dos cientistas de área básica do Brasil, pois eu optei por compartilhar muito mais a experiência de epidemiologista e de pesquisa epidemiológica com vocês. Bom, eu vou me basear num contexto epidemiológico de 2015, como estavam as arboviroses conhecidas, o aparecimento da síndrome de Guillain-Barré pós um surto agudo, uma epidemia aguda do que se chamava de dengue-like no Nordeste, seguido pela epidemia de microcefalia e as emergências de saúde pública e as questões relativas à pesquisa. Bom, esse é um gráfico, toda epidemiologista adora gráfico, e essa série histórica de dengue, que mostra esse aumento ascendente dessa arbovirose já muito conhecida por a gente, chegando ao ano de 2015, com uma espantosa recorde de 1,5, 1,6 milhões de casos notificados no Brasil. O que eu acho que é importante trazer desse gráfico é que a dengue, essa transmissão urbana conhecida, a caracterização de sazonalidade, períodos epidêmicos, mas uma coisa que a gente tem um pouco, às vezes, dificuldade de entender é a questão da distribuição espacial, que ela é heterogênea, seja regionalmente, seja entre áreas da cidade. Lembrar que o Brasil, quatro sorotipos circulavam e esse mapa, esse gráfico, mostra precisamente a grande dificuldade de controle vetorial em ambientes urbanos de extrema desigualdade social. Bom, e do ponto de vista de vigilância, eu vou trazer aqui só três fotografias de jornais da época. Essa mobilização em relação à Zika, eu lembro que o grande mote é Zika Mata e naquele ano já tinha sido o pior ano da série histórica desde 1990, com 863 mortes confirmadas por dengue. Então, o dengue era o grande foco e a grande preocupação do Ministério da Saúde naquele momento. Mas havia também um alerta de chikungunya nesse período, e esse alerta vinha também feito pela entrada do chikungunya nas Américas e essa possibilidade de expansão, tendo em vista essa urbanização e essa grande quantidade de vetor doméstico. Quando também aparece essa tal da doença misteriosa, em 2015, que é identificada como uma dengue benigna, se dizia, não, é uma dengue leve, é uma dengue fraca, então vamos notificar pelo menos como se fosse dengue. Quando a Universidade da Bahia, o doutor Gúbio, identifica que esses surtos são surtos do vírus Zika, então vê a entrada desse novo vírus no Brasil. Eu gosto muito desse slide que mostra o início dessa descoberta do vírus Zika na floresta Zika, em Uganda, e essa aqui é um caderno, uma folha do caderno do doutor Howard. Eu imagino que isso aqui seja o Excel da época, onde ele marcava em vermelho onde ele tinha encontrado o vírus que era diferente, e aqui eles faziam pesquisa, a grande preocupação era a febre amarela e eram os postos avançados da Fundação Rockefeller dentro do continente africano. Então, era uma nova descoberta, mas como é que essa virose está descrita nos livros clássicos de virologia? Então, é um flavivírus, então, dentro do capítulo do flavivírus, a gente talvez encontre um parágrafo sobre o vírus Zika que diz assim, mais ou menos, é uma zoonose de primatas não humanos, os casos humanos são esporádicos e considerados benignos, não tem nenhuma informação de associação de manifestações neurológicas, seja na população adulta, seja pela questão da transmissão vertical. Na verdade, o livro clássico de virologia coloca o homem como um hospedeiro acidental, até chamado hospedeiro fim de linha, que eles chamam dead end hospedeiro, então, com uma sensação de pouca repercussão em saúde pública. No entanto, o próprio Dr. Howard, quando ele fez estudos em animais, ele já viu um intenso tropismo para o cérebro de animais, mas essa era a informação básica dos primeiros 70 anos sobre a epidemiologia do vírus Zika. E aqui um resumo com esse mapa, essa geografia sobre o vírus Zika, é, imaginem que esse é um artigo de 2009, então, um artigo relativamente recente, no qual a gente tem aqui os pontos vermelhos, são isolados em humanos na África, as áreas em amarelo são onde se encontravam sorologia positiva, em algum momento, quando se faziam inquéritos, não para saber do vírus Zika, mas inquéritos de febre amarela. Então, eram resultados adicionais. Então, nesse aspecto, a gente vê que até esse momento, que é os primeiros 70 anos de descoberta da doença, tem 14 casos humanos que foram reportados. Então, no máximo, eu diria que o Zika era considerado uma curiosidade médica. Eu não tenho como fazer uma enquete, mas eu quase posso apostar que nessa grande plateia, quantos de nós ouvimos falar sobre o vírus Zika antes de 2009 e 2010. Realmente era uma curiosidade médica. quando a gente percebe a primeira epidemia fora da África, nas ilhas Iapes e na Polinésia Francesa. Então, é o primeiro momento que existe uma constatação do ponto de vista surpreendente, é que esse vírus, em uma população susceptível, era capaz de causar epidemia. Esse foi um espanto. Mas a ilha Iapes, uma pequena ilha, não houve nenhum caso grave, não havia nenhum relato de efeitos maiores e era considerado, então, ainda uma doença benigna. Na Polinésia Francesa, um conjunto de ilhas, aí, sim, houve um relacionamento. dessa epidemia ficou temporalmente caracterizada com a síndrome de Guilain-Barré como uma manifestação neurológica. Então, a gente pode dizer que a infecção, mesmo até períodos bem recentes, aqui em 2015, como a gente vê nesse mapa, era de uma doença benigna, com alto percentual de casos assintomáticos, com talvez uma possibilidade de comprometimento neurológico como um fenômeno imunológico pós-viral. E esse artigo, no Lancet, 2015, julho, mostrando aqui essas linhas vermelhas, o Zika, e as linhas verdes, os círculos verdes, chikungunya, apresenta essa possibilidade da se usir ainda em forma de pergunta se o vírus Zika estaria seguindo dengue e chikungunya. Mas, quando a gente olha esse mapa aqui, a gente percebe que, possivelmente, a grande preocupação da saúde pública era a chikungunya. Vocês veem que aqui, o grande círculo que se coloca no Brasil e nas Américas é de chikungunya e não Zika. Então, esse é o cenário epidemiológico sabido por esses vírus até o presente momento. E aqui eu gostaria de prestar o tributo a alguns protagonistas de Recife e de outros lugares do Brasil que ajudaram a elucidar um problema que era espantoso e que comoveu toda a comunidade, não só a científica, mas a sociedade em geral, que foi o nascimento, um cluster de casos de microcefalia concentrado no Nordeste. Então, em agosto de 2015, duas neuropediatras trabalhando em hospitais públicos do SUS, a doutora Vanessa e a doutora Vanderlinde, mãe e filha, elas veem esse aumento de casos e notificam a Vigilância Estadual de Pernambuco essa estranheza de casos graves de crianças nascidas nesse período. Vale dizer que, para o Estado de Pernambuco, o geral era que se registrassem nove casos anuais. E só em algumas semanas, primeiras semanas de Pernambuco, já algumas dezenas de casos tinham sido detectados em maternidade. Então, viu-se logo que esses casos não estavam restritos a Pernambuco, não estavam relacionados às doenças congênitas conhecidas. E aqui chama a atenção que ainda em outubro de 2015, um infectologista, doutor Carlos Brito, de Recife, ele escreve para um jornal ou para uma revista portuguesa, um editorial, onde ele aponta a possibilidade dessa hipótese, tendo em vista a temporalidade entre um surto agudo de doença infecciosa dengue-like, mas que era zika, seguido por síndrome de Guillain-Barré em alguns pacientes, e seis meses depois, o aparecimento desse surto de microcefalia. Ainda de forma muito incipiente, a gente pode dizer que essa hipótese precisava ser provada por estudos epidemiológicos, e foi exatamente aí que o MERG, o grupo delineou o primeiro estudo de caso a controle para levantar essa e outras hipóteses levantadas na época. No final de setembro, outubro, isso já era realmente grande a atenção dos gestores, da mídia nacional e internacional em relação a esse aparecimento de casos. Confesso que foi a primeira epidemia que eu participei com informações circulando em tempo real por WhatsApp, e confesso que traz um ruído bastante perturbador, e ocasiona uma enorme pressão nos gestores e na comunidade científica. Então, tem uma intensa articulação do Ministério da Saúde e OPAS e Secretaria de Pernambuco para identificar as instituições de pesquisa que pudessem responder. Basicamente, duas perguntas. Se havia ou não mesmo um excesso de casos e se esses casos identificavam uma nova síndrome. E quais os determinantes dessa ocorrência excepcional que trazia essa repercussão social. Lembrar que aqui a gente tinha pouquíssima informação de evidências dessa conexão. O que se tinha era a presença de RNA no líquido amniótico de duas gestantes que foi identificado na Paraíba pela doutora Adriana Mello, o isolamento viral em natimortos e essa temporalidade que parecia correta desde a introdução do vírus Zika. Então, quando, em 11 de novembro, o Ministério da Saúde do Brasil declara uma emergência de saúde pública, a meu ver, foi corajosa essa decisão e, sem dúvida, dependeu da competência técnica da vigilância epidemiológica da época e também dos pesquisadores brasileiros para compreender que se tratava realmente de uma ameaça de transmissão do vírus Zika em uma população susceptível com um efeito adverso até então não pensado ou não relatado na literatura, que era a possibilidade de transmissão vetorial e o vírus Zika ser teratogênico e também a possibilidade dessa dispersão de transmissão sexual. Então, essa emergência brasileira declarada, poucos meses depois, há também a declaração internacional e essa declaração internacional ela é em decorrência da resposta rápida brasileira em relação a esse surto. Rapidamente, só para a gente lembrar que microcefalia não é doença, é rara, mas significa um sinal clínico que reflete danos neurológicos de causas as mais importantes e mais conhecidas que fazem parte do rastreamento pré-natal são as chamadas tostes, toxoplasma, rubeula e citomegalovírus. Eu bati o dedo errado. Bom, então, eu queria só dizer que microcefalia nós estamos falando, o que a gente via nas primeiras semanas com grande, vamos dizer assim, comoção de todos que visitavam os hospitais para entender o que acontecia. então, a primeira iniciativa do MERG foi descrever e caracterizar esses casos. Esse aqui é um dos primeiros trabalhos que sintetiza a evidência de múltiplos componentes da síndrome congênita do Zika. E ficou logo claro que essa era a parte mais dramática desse espectro, mas que havia também um contingente espectral de outras manifestações e manifestações menos graves que a gente não conhecia. Mas, na descrição inicial dos casos, chamava muita atenção essa desproporção crânio-facial das crianças, um excesso de pele do couro cabeludo e essa artrogripose que são essas manifestações de malformações de pés e de membros. A normalidade neurológica aparecia desde o começo das primeiras semanas com hipertonia, espasticidade, hiperreflexia, irritabilidade, convulsão. A normalidade ocular foi muito prontamente vista, microoftalmia, lesão de nervo óptico, descrição de déficit auditivo e grande parte dos neonatos apresentavam preservados os refletos arcaicos. As tomografias computarizadas rodaram o mundo e a gente via até que para os não especialistas essa distorção, essa ventrículomegalia e essa calcificação grosseira, múltipla, que fazia logo pensado uma doença infecciosa. Bom, uma resposta interessante que eu acho que eu devo mencionar aqui foi dada pela Sociedade Brasileira de Genética Médica que tentou desde cedo estudar esse espectro fenotípico. A gente vê aqui na linha de cima as crianças de frente e aquelas de perfil mostrando essa variabilidade fenotípica. Nós aqui como epidemiologistas entendemos muito bem que esses estudos de série de casos podem não representar a totalidade da população alvo, mas mesmo assim pelo desconhecido era muito importante para essa doença que era nova, uma síndrome desconhecida, que esses casos fossem, vamos dizer, descritos, fossem estudados para que assim pudesse ter um entendimento inicial dessa nova síndrome. a inspeção, algumas alterações ósseas e do formato do crânio eram tão evidentes como a gente vê aqui essa proeminência ocipital nessa criança e uma das dificuldades iniciais da abordagem era que havia cavalgadura dos ossos cranianos havendo então essa dificuldade de uma abordagem mais simplificada de ultrassom transfrontanela. Bom, e aí a gente vê a emergência de saúde pública de interesse nacional e nesses slides a grande mobilização me chama a atenção para quem estava na linha de frente e eu sou perguntada muitas vezes para que que serviu essa emergência eu digo, olha, reconhecer a magnitude e a transcendência do evento oficialmente, dar prioridade as atividades de assistência, controle e pesquisa e a colaboração intersetorial que se estabelecia naquele momento era essencial para que se pudesse de forma rápida ter uma resposta. Aqui eu não sei se é possível ver, mas pela primeira vez se tem um slide de um flavivírus ou uma cartilha educacional onde o Zika aparece uma gestante já dando conta dessa transmissão congênita e desse potencial teratogênico do vírus Zika como uma forma de alerta não só para os locais de maior área, mas principalmente para os locais onde a transmissão ainda não tinha chegado. o que me parece o que a gente aprendeu nesse período que eu digo o que nós aprendemos. Nós aprendemos a usar várias terminologias, uma delas foi fast track, nós queríamos tudo rapidamente. Então, outra coisa que nós aprendemos rapidamente é a necessidade, a colaboração entre os grupos de pesquisa passou a ser uma exigência, compartilhar protocolos, dados, fazer análise conjunta, passaram a ser parte da nossa rotina de trabalho. Eu acho que nunca se trabalhou tão próximo com a Secretaria de Saúde e com o Ministério, a Secretaria de Saúde firmando protocolos de cooperação com as instituições de pesquisa e com os laboratórios de referência, os laboratórios de referência abrindo as suas portas, principalmente nos epicentros da epidemia, eles foram mobilizados para atender essa crescente demanda e essa exigência de testes laboratoriais no período. E eu acredito que foi só através dessa profunda articulação entre os serviços de saúde e pesquisa foi possível dar uma resposta ágil e adequada durante o período de emergência. Na abertura desse congresso, eu escutei muitas falas importantes, mas teve uma que eu gostaria de citar, da doutora Maria Amélia Veras, ela citou o papel da solidariedade e mobilização da comunidade de saúde pública, academia e serviços em tempos difíceis. Não só, eu concordo plenamente, eu quero aqui confessar, testemunhar que eu vi essa solidariedade da comunidade de saúde pública durante a epidemia de Zika e pós-epidemia de Zika. A Organização Mundial de Saúde também declara essa emergência. Uma coisa muito interessante é que pelo regulamento internacional, e eu trouxe parte desse regulamento, a ideia da emergência internacional é essa difusão da doença além do território, essa possibilidade de transmissão. Então, eu acho que Zika traz todos esses elementos que se enquadram nessa declaração de emergência ou nesse regulamento internacional. Pela situação ser séria, não usual, não esperada, tem implicações de saúde pública enormes, uma transcendência na associação, na sociedade e requer uma imediata ação internacional. E do ponto de vista prático, essa declaração de emergência internacional, ela propicia também estudos colaborativos e uma intensa troca de informação para a harmonização de protocolos e pesquisas em andamento. Aqui a gente pode citar o consórcio europeu, por exemplo, o Zika Plan, o Zika Alliance, o ZIP, tantos consórcios que se formaram depois dessa declaração de emergência internacional. Então, essa ideia do risco globalizado, da transmissão vetorial e da transmissão sexual como uma possibilidade concreta de dispersão desse vírus. Para nós, epidemiologistas, a evidência de causalidade é uma coisa muito séria, eu acho que todo mundo que passou por um curso de epidemiologia conhece os critérios de Bradford Hill e Shepard, mas eu trouxe aqui, foi bastante cedo que se surge então uma iniciativa do CDC, do grupo de investigadores do CDC, uma tentativa de dizer, olha, o vírus Zika é sim o causador de defeitos ao nascimento. Então, essa revisão da literatura e a revisão dessas evidências. E o que parecia no começo era essa prova de exposição, essa a gente tinha no Brasil, que era a questão dos casos, a série de casos, tinham confirmação laboratorial, tinha-se também essa temporalidade entre o início, a exposição da infecção e o aparecimento dos casos, isso tudo parecia certo. Mas o que eu chamo a atenção aqui é, são os achados epidemiológicos, como ainda são poucos, não é? Naquele momento, só tinham dois estudos epidemiológicos que faziam parte dessa revisão. Primeiro, esse estudo magnífico da Coorte do Rio de Janeiro, onde os pesquisadores aqui da equipe da doutora Patrícia Brasil, ela, utilizando uma coorte em andamento, para ver efeitos de dengue, ela oportunamente utiliza essa coorte para ver também a entrada de Zika. Então, é aquele raro evento onde se tem uma oportunidade única de se casar um bom projeto em andamento, pesquisadores antenados com o que ocorre em saúde pública, o que acontece na região, e uma equipe que é capaz de dar respostas. Então, essa coorte traz uma grande, vamos dizer assim, comoção do ponto de vista científico, se a gente pode ver uma evidência científica, dizendo que um percentual alto de mulheres infectadas pelo Zika vírus tinha uma normalidade em exames pré-natais. Então, foi quando a medicina fetal, ela entra aqui como um componente para viabilizar a caracterização dessa síndrome. E do ponto de vista retrospectivo, o que a gente tinha era que a Polinésia francesa, que tinha havido um surto lá, mas onde o aborto, a terminação da gravidez é permitida porque são as leis francesas, eles não tinham observado o aumento de anormalidade fetais durante a epidemia, mas com um alerta brasileiro, eles fizeram um estudo retrospectivo e mostraram a evidência sim que 1% dos fetos que tiveram terminado a gestação por motivos de malformação congênita eram por causa de Zika. Então, até então, são esses dois artigos que se tinha na literatura a respeito quando os critérios foram preenchidos. Bom, aqui eu vou dizer que do ponto de vista de aumento de artigos, a gente tem aqui claramente as linhas verde e azul mostrando a pouca produção do conhecimento, mas aqui, nesse período, quase uma epidemia de artigos científicos, mas eu vou dizer que grande parte desses artigos científicos são revisões, são artigos de opinião, são cartas, e que a grande produção mesmo de conhecimento dos casos, ela começa a partir do Brasil e de outros países da América Latina. Bom, eu gostaria de recomendar esse livro, eu acho que foi muito interessante o esforço do Ministério da Saúde de produzir, documentar o que tinha ocorrido dentro dessa excepcionalidade, vocês vejam aí que aqui nós temos Zika, o Zika vírus no Brasil, a resposta do SUS, então é um grupo extremamente comprometido da vigilância naquele momento em documentar todas as etapas e trazer isso ao público, eu recomendo a leitura, também a de produção de conhecimento, essas orientações integradas de vigilância, colocando a infecção pelo vírus Zika e outras etiologias infecciosas para ser abordado dentro da capacidade operacional do SUS. Temos aqui também, partindo do grupo do Ministério da Saúde e grupos de epidemiologistas do Rio Grande do Sul e de outras áreas, esse mapa mostrando na primeira onda epidêmica aqui, um espantoso 1.600 casos de microcefalia confirmados em um período de cinco meses e aqui uma dispersão em 532 municípios. Esse aqui já é um mapa do que se considerou a segunda onda epidêmica, mas que a gente não tenha essa noção que os casos desapareceram. As doenças causadas por arbovírus, elas têm essa característica de heterogeneidade da distribuição e é importante que a gente esteja alerta em todos os casos. Eu gosto de mostrar esse diagrama, porque isso é Pernambuco no início da epidemia e o que a gente tem em verde eram os casos notificados em azuis confirmados e essa diferença se deu no início onde se tentava fazer uma identificação de casos, não se sabia muito bem, então a definição de caso era muito sensível, mas de qualquer forma se passava semanas epidemiológicas como essa semana de pico com quase 40 casos de microcefalia confirmados quando no ano anterior inteiro ou a série histórica mostravam menos de nove casos. Dizer que o caso controle deu início em 2016, em janeiro de 2016 e olhando esse mapa, esse gráfico e comentando com os colegas, parecia para a gente que a gente tinha tido um recorde entre ter o pico da epidemia e poder começar um estudo financiado, tendo passado pelo comitê de ética, seguindo todos os protocolos, treinado as equipes e usado os materiais. Então eu queria só utilizar esse meu tempo ainda para dizer esse estudo do caso controle que é o primeiro do Brasil, foi financiado pelo Ministério da Saúde e pela OPAS, todo o protocolo foi publicado, está disponível no site do MERG desde o início das... Ele foi visto em oito hospitais, aqui disseram, queria dizer, hospitais do SUS, da Rede Pública de Saúde, foi onde esses casos foram feitos. O critério de definição de caso e de controle estava bem estabelecido como crianças com microcefalia e dois controles de crianças sem microcefalia. E aqui eu queria só chamar a atenção qual foi a maior, vamos dizer assim, dificuldade de se estabelecer. É se a gente metodologicamente utilizava casos já nascidos, então fazia um caso controle com recrutamento de casos retrospectivos, ou se usaríamos um caso controle com casos prospectivos. E aqui foi uma decisão metodológica muito difícil, mas apenas se a gente fizesse um caso controle prospectivo, seria possível, seria possível ter certeza que os casos eram de infecção congênita. Caso se pegassem os casos já nascidos, não se poderia excluir uma exposição a vetor em uma área altamente, com tanta abundância vetorial, nem mesmo outras formas de infecção. Então, portanto, eu acho que essa foi uma questão. É importante dizer que esse caso controle utilizou como controle nascidos vivos, uma grande preocupação foi a questão laboratorial, e aqui foi feito tanto no soro e apenas no licorcefalo raquidiano dos casos, todos os exames de biologia molecular e de sorologia possíveis e disponíveis, e aqui prestar também um reconhecimento aos laboratórios de referência da região que realmente entenderam que era uma emergência e que deviam, de certa forma, parar os seus projetos individuais ou diminuir o ritmo e todos trabalharem em prol de resolver. Eu tenho quatro resultados só que eu gostaria de mostrar para vocês. O primeiro é que há diferença entre casos de controle de baixo peso ao nascer, pequeno para a idade gestacional, que isso ocorre em outras coortes e parece ser realmente alguma coisa característica de crianças infectadas e acometidas pelo vírus Zika. O outro resultado que eu acho importante é que quando se analisa outros fatores de risco, nem álcool, nem o uso da vacina, nem o piriproxifem usado em larvicida, que foi, mostrava uma associação com microcefalia. O fumo deu uma associação em análise univariada que depois desaparece quando controlada pela infecção. Então, aqui, esse estudo caso-controle, ele passa a ser importante no momento que ele também consegue refutar hipóteses que atrapalharam ou, pelo menos, que eram levantadas no início dessa epidemia como o uso da vacina e o uso do larvicida como causa de microcefalia. Então, a gente pode dizer que pelo menos para essa microcefalia epidêmica vista no pós-zica, esses fatores não se constituíam rígicos. Finalmente, a gente diz aqui um ódice pareado e ajustado pelos fatores de confusão de 73. Eu acho que todo mundo dificilmente vê um ódice dessa natureza ou dessa magnitude com um limite inferior de 13. Nenhum dos controles foi positivo. Dizer que também há uma questão muito importante no estudo é que usando a soroneutralização para ver a exposição prévia da mãe se obteve a positividade de 60%. Isso já levando em conta toda a possibilidade ou excluindo qualquer possibilidade de reação cruzada, o que dá quase 60% de infecção na primeira onda epidêmica do zika. Isso eu acho que dificilmente a gente vê em outras infecções virais e é muito coerente com os estudos, com os outros estudos. Pela primeira vez eu vi resultados preliminares de um caso controle ser publicado, que foi publicado ainda no ano passado, mostrando a forte associação e agora aceito para publicação na mesma revista a associação e os outros fatores de risco. Então, comprovando a força da associação e excluindo esses outros potenciais fatores de risco. Duas questões que são limitações do estudo. Nós trabalhamos com microcefalia para estudo de casos. Então, esse estudo não diz a respeito do espectro total, mas microcefalia é o que tínhamos no momento e até hoje uma definição definitiva sobre síndrome congenita do Zika ainda é objeto de discussão. E a gente só quer reforçar que para saber o risco dessas outras manifestações, temos aí as cortes em andamento. Outra limitação do estudo é por mulheres casos e controles terem sido pareados por área de residência, nós não pudemos ver se havia diferença socioeconômica. Então, fizemos uma sobreposição dos casos de microcefalia do sistema de vigilância com as condições de vida da cidade de Recife. E aqui os parâmetros mais escuros são os piores em relação às condições socioeconômicas. E é muito claro ver que os poucos casos de microcefalia que são em áreas de melhor poder aquisitivo, mostrando que não tem, pelo menos, não é aquela questão de Flavivírus é democrático. Não, eu acho que tem populações mais expostas a uma heterogeneidade intraurbana que tem que ser considerada em relação a isso. Bom, qual é o panorama pós-emergência? Rapidamente tem as coortes em andamento, não é? Que são várias coortes sendo realizadas, estudos multicêntricos, que poderão, então, dar ideia desse risco durante os períodos gestacionais e, geralmente, essas coortes de gestantes em locais onde tiveram alta e não tão alta circulação do vírus Zika vão propiciar a gente entender melhor quais são os riscos ao longo do período gestacional. Então, tem também a coorte sem exantema dizer que houve um grande aporte de recursos do Ministério da Saúde e dos órgãos de financiamento tentando, então, fazer coortes multicêntricas para responder as perguntas sobre isso. Também acho muito importante citar que há um interesse e tem sido visto por vários grupos essa questão do impacto social e econômico da síndrome congênita da Zika na vida das mulheres, das famílias e nos serviços públicos e, além de avaliação econômica também. não podia deixar, esse eu acho que é um retrato já muito visto, já bastante, mas que mostra essa dificuldade ou essa desigualdade que impossibilita, eu acho, que qualquer programa de controle vetorial, ou seja, qualquer dinâmica de controle e prevenção em áreas. E, por fim, só apresentar para vocês alguns dos componentes do grupo de microcefalia, dizer que durante esse período tem sido uma honra e um prazer trabalhar com esse grupo de pesquisadores que são de diferentes instituições de saúde pública, nacional e internacional. Aqui, um agradecimento especial à doutora Laura Rodrigues da London School of Hygiene and Tropical Medicine, que desde o início da epidemia está no grupo trazendo uma contribuição metodológica importantíssima e nos ajudando a solucionar esse problema e todas as instituições aqui presentes. Ontem, encontrando com o doutor Ricardo Chimenez e doutora Thalia, eles me disseram que eu podia esquecer tudo, mas não podia esquecer que nós reforçamos essa ideia de epidemiologia em defesa do SUS. E eu só penso que teria sido dessa epidemia se, ao invés do SUS e das instituições de pesquisa, nós tivéssemos todos os serviços terceirizados. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a brilhante apresentação da professora Celina e agradecer sua contribuição para o conhecimento desse agrado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.